Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Saudações para ti que está comigo. É uma salvação. É uma matéria de história. Bacana? É um prazer aqui, mais essa aula do dia, começando a semana. E é claro, os estudos com mais força. Assim, meio seco pra caramba. A gente começa a querer entupir, mas é um tempo seco. Mas, vamos lá. Pessoal, seguinte. Hoje o que vai nós, no caso, nós vamos falar sobre o renascimento cultural. Começou a dar várias canceladas, começando devagar. Mas, hoje, a gente vai falar sobre alguns artistas, algumas obras. E, no final da aula, eu quero que você fique atento a isso. Eu vou começar com algumas imagens, algumas obras de alguns artistas do renascimento. Eu quero que você tome nota aí dessas obras, ok? E os artistas que fizeram parte. Tranquilo? Tá bom? Não esquece disso aí. Importante, tá? Porque essas obras marcaram a época, né? É claro, a época deles, século XV, XVI. E elas fazem parte, elas inspiraram vários outros artistas. E, é claro, fazem parte do papel cultural, da humanidade. Obras de valores aí mesuradas. Como você dá um valor específico. Por exemplo, analisa. Uma obra em valor. Então, lá. O Museu do Louvre, na França. É uma lisa de Leonardo da Vinci. Uma das obras mais clássicas. Talvez uma das obras mais visitadas lá no Museu do Louvre, na França. Tá? Interessante. Você precisa dar uma olhada no site. Tá? Você pode dar um passeio virtual aí pelo Museu do Louvre. Tá bom? Tranquilo? Na nossa aula, eu vou deixar o link aí pra você dar uma passeada aí por aí, se possível. Tá? Pessoal. Tranquilo? Tamo junto? Então, vamos lá. Não esquece, né? No final da aula, vão sair várias imagens, tá? De vários artistas em várias obras. E você vai ter uma nota. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Venindo o seguinte, ó. Quando a gente fala de Renascimento, lembra os ex-individos lá na Europa, principalmente na Itália, nas entidades também da burguesia, né? A gente gerada pra caramba. Elas queriam demonstrar isso de alguma forma, que era uma nova classe, uma classe diferenciada, né? Eles queriam aparecer para a sociedade, né? mostrar-se para o clero, né? E para a nobreza, que eles eram uma classe de importância também. Então, o que eles fazem? Eles começam, eles fazem algo que a gente chama de mecenas. O que é o mecenas? Falei na aula anterior, o mecenas é aquele indivíduo que vai financiar o artista. né? Vários artistas aí foram financiados por esse mecenas. Então, Natalit, Michelangelo de Monarote, Rafael Sanz, por exemplo, foi agraciado, né? Vamos assim dizer, pelo próprio Papa, né? O terceiro, né? Poderam ir pra Roma, pra ir fazer a rua, né? Que a igreja, no caso, o clero, necessitado. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, agora, por que que o Renascimento foi tão importante assim? Eles usaram algumas técnicas diferentes. Eles usaram alguma coisa de sombra, né? Que é uma técnica que é uma transição aí, de uma cor pra outra, de um tom pra outra, um tom mais claro com um tom mais escuro, né? Então, essa técnica da luz de sombra, tá? Ela dava, assim, uma intenção, pra você entender, tá? Que era mais, que estava mais ao fundo, que estava mais próximo. É muito parecido com essa, o esfumado. O esfumado, também, é uma técnica que o indivíduo, né? Usava nessa transição, também servia pra essa transição de cores, de uma obra pra outra. Uma outra questão é a composição geométrica. Isso é muito importante, porque a matemática, ela estava muito presente nessas obras. Os artistas aí, Jane Frama, Richard, Jefferson, professores, Carlos, né? Tom Carlos e Francisco Carlos. Interessante, porque... Ah, composição geométrica, ela estava muito presente aqui. Não é isso aí? Exatamente, né? Por que, né? Professora Andréia, um forte abraço pra você, professora Diárias, Andréia. A matemática está muito presente, não é isso? Correto? Exatamente. A matemática está presente nessas obras, né? Os retângulos, os triângulos, tá? E os quadrados também, os círculos. Tudo fazia parte dessas obras pra quê? Pra dar uma maior densidade, um volume, tá? Pra você poder, né? Várias técnicas interessantes aí. Porque o quadro de Mona Lisa, né? É algo que eu acho brilhante. Acho que o Leonardo David é algo que eu acho que fez isso pensado. É... Se você está aqui retinho, é como se o padre estivesse olhando pra você. Se você vai à esquerda, no caso, está aqui à minha esquerda, né? Na minha esquerda, é... Mas você continua olhando pra ti. Se você vai à direita, com os quadrados, né? É algo muito interessante. É uma técnica nova, foi inovadora, né? A perspectiva, né? Essa perspectiva aí, também, ela foi usada nas obras arquitetônicas. Principalmente na construção das grandes capelas, das grandes catedrais, principalmente de Roma, né? É verdade, né? Se você olha e pensa, ah, é pequena. E você entra com aquela imensidão, né? Exatamente. Essas técnicas eram inovadoras pra ela, tá? Elas foram responsáveis por... Inclusive, os estudos de uma ideia, eles construíram uma nova missão. E, é claro, trazendo todos aqueles elementos na época que é, professor. Na época da Grécia, da onde, tá? Não esqueça que vai ter vários traços. Lembra das aulas inteiras hoje, né? Depois, então, dá uma pausa nessa e volto pra... Pra lembrar aqui, ó. Um dos grandes nomes aí pro Renascimento Cultural, são esses aqui, ó. Leonardo Da Vinci, né? Leonardo Da Vinci, né? São várias onças, mas é a mais famosa que ele lembra. Tá? Rafael Sanzio, casamento da Virgem, também é um pobre, tem vários traços geométricos. Tá? Uma. Michelangelo Buonarotti, é... Michelangelo, grande escultor, né? É... Pietá, Davi, né? E, é claro, você daria essa obra, uma escultura, de um homem que teria... E o estado nu, né? Então, o nu fazia parte, também, dessas obras renascentistas. Ela, é claro, sempre mostrando vários traços humanos, né? A melancolia, né? A tristeza, a alegria, né? A forte mágoa, dessa forma. Tá bom? Sempre mostrando a realidade. Isso é importante. Tá bem? Botticelli e Donatello também foram grandes escultores da área, né? Importante lembrar, pessoal, que esses índices aqui, eles sempre estavam aqui. Sempre tinham um gringo por trás. E, geralmente, as outras eram comentadas. A gente vai tomando de cenas. Mas, o detalhe que eu chamo a atenção pra ti é o seguinte. Que o Renascimento, ele não ficou restrito só à escultura e à pintura. Não. Ele foi bem maior, foi bem mais extenso. Tá? Ele vai além disso. Certo? Como é isso? Como é isso? Entendo. Na literatura, nós vamos ter também vários avanços. Tá? Principalmente, eu lembro quando nós falamos sobre o Johans Gutenberg e a prensa móvel. vai lembrar disso aí. Lembrou, não? Dá pausa aqui e retorna pra um período. Tá? Lembrou, né? Agora? Então, vamos lá. O Johans Gutenberg com a prensa móvel lá na Alemanha, o que que ele fez? Começou que aquela morosidade que havia lá das cópias, né? Um livro, você encomendava e aí não tem pão. Aqui não. A prensa móvel de Gutenberg. Os livros podiam ser impressos com mais velocidade. Então, as ideias também, ó, se espalhavam muito mais rapidamente. Tá? Claro, isso aí a gente tá falando de quem? Não sei como você seja. Tá bom? Luiz Vaz Camões. Uma obra... Não, não é. Os Lusias. Uma obra que conta sobre a história do povo português, né? Ok? O que é o Sermantes? O Sermantes falou sobre o Don Quixote, né? A sua grande obra aí, né? O Sancho Banzha, né? Don Quixote, o Cavaleiro, né? A Indecadência. Um filme bacana. E fala sobre essa relação ainda nessa tradição medievalista. Tá? Dante Alighieri, italiano, escreveu uma obra chamada Divina Comédia. Na verdade, ela tava sendo um inferno vulgatório. Mas, ele traz as relações humanas. Como elas se dão, né? Como era o ser humano e tudo. Tem até uma crítica também ao clero da época. Da época, né? Muito interessante. Saúde depois. Na verdade, né? Tomas Morgos, inglês, ele escreveu-se uma obra aqui, Utopia, como eu falo mais na área. Uma obra ideal pra tudo viver, né? Então, Utopia, essa obra do Tomas Morgos, que fez parte na curso de Henrique VIII, né? Henrique VIII, nós falamos ali, o cara na Inglaterra, o cara mudou tudo. E você pensa que ainda hoje, o que ele fez lá no século XVI, no início do século XVI, século XVI, ainda hoje, tá presente na Inglaterra. Você nem imagina, né? Então, Tomas Morgos me viu. Na época, ele cuidava, né? Um cara que admirava suas pernas. Um cara era fascinado pelas pernas que tem, né? As imagens que ele sempre faz, assim, uma exaltação das suas pernas, né? Não sei por que. Tipo, vai, né? Algumas pessoas gostam do cabelo, outras gostam da barca, né? Vocês gostam do seu físico, verdade? Dos seus olhos, do seu corpo, né? É, caralho, essas coisas. Mas, então, vamos lá. William Shakespeare, em inglês também. Esse aqui, o cara, eu não escrevo diversas obras, tragédias, novelas, romances, né? Mas sempre falaram desse conflito humano. Talvez as obras mais conhecidas deles. que você já assiste o Homem e o Juliano, né? Você passa a Itália, tudo, né? Duas famílias e tal. Há vários filmes, também, de Homem e o Juliano. Depois dá uma olhada. Bom, mas lembra sempre. Veja a classificação interessante. Isso aí. Rambam, Macbeth, o som de uma noite de verão. Tá? Então, ele tem várias obras, tá? Mas, as mais famosas, eu creio que é mais famoso nesse resto, de Homem e o Juliano. Tá bem? Pessoal. Pegaram o esquema direitinho, perfeito. Então, menino, é o seguinte. Vou deixar umas imagens pra ti, tá? Acompanha. Vê a obra, o nome da obra e o nome do autor. Coloca aí na cadeira, tá bem? Um beijão. Um forte abraço. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Amém. 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 Amém.